Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta vai responder as perguntas dos nossos seguidores. Bia, tudo bom? Tudo ótimo. Já de um bom tempo as pessoas têm perguntado sobre síndrome do impostor. E eu estudei um pouquinho também para colaborar com você. Não sei se eu vou levar o tempo todo. Olha, o índice de síndrome do impostor nessa geração mais nova é muito grande, né? Porque a síndrome do impostor é aquela sensação que um trabalhador tem de que ele está assumindo um cargo e ele acha que ele não é apto para aquilo. Então ele acha que foi sorte, ele acha que as pessoas não repararam os defeitos. Então é como se ele estivesse o tempo todo pensando, vão descobrir quem eu sou. Eu não sou aquela pessoa. E é muito interessante porque é muito predominante na função sênior. que é uma função mais elevada. Muitos hoje, é um índice muito grande da síndrome do impostor. É como se as pessoas não acreditassem no seu potencial de fato. A característica principal dessa síndrome é a pessoa não... Ela é o impostor da própria vida. Ela joga contra ela mesma. Exatamente. Então ela tem uma dificuldade imensa. Tipo, se ela entrou numa empresa, ela acha assim... Ah, eu entrei por sorte. Ou porque alguém indicou. Ou porque alguém indicou. E ela não consegue parar para racionalizar esse pensamento. Tipo, tudo bem, alguém pode ter me dado essa oportunidade. Mas eu só permaneci nesse cargo. Ou cresceu. Ou cresci. Ou se elevou porque tinha competência. Porque tinha competência. Mas ela não consegue acreditar. E isso, essa síndrome, a gente pega muito por esse lado profissional, como você falou. É a grande maioria. Mas também a gente pode pegar em tudo. Ah, eu estou com essa namorada porque... Ela não percebeu. Ela não percebeu. Que eu não sou esse cara tão bacana. Exatamente. Então a pessoa está sempre jogando contra ela mesma. E é muito mais comum do que a gente pensa. É interessante que isso vai dando alguns tipos de comportamento. Por exemplo, no trabalho, a pessoa que tem síndrome de impostor, ela pode ser aquela pessoa que ela trabalha muito mais horas do que deve e precisa para poder mostrar que ele é muito bom. Então, assim, ele consegue fazer o trabalho, mas ele fica mais tempo como se tivesse que mostrar para as pessoas não descobrirem que ele não é aquilo tudo. Ou então ele se afasta. Ele se afasta das pessoas, das reuniões ou de confraternização para que as pessoas, numa convivência mais íntima, não descubram. Então, literalmente, é uma grande insegurança e uma incapacidade da pessoa se ver. Tanto como profissional, quanto parceiro. Quer dizer, existe essa questão da pessoa só se ver pelo lado negativo. Em geral, são pessoas muito competentes. E aí, o que acontece quando você está trazendo isso? Ele sacrifica muito a própria vida. Ele passa mais tempo no trabalho. Então, isso quer dizer o quê? Às vezes, ele não se alimenta direito. Ele vai para casa e continua pensando no trabalho. No relacionamento, ele não consegue dizer um não porque ele acha que foi uma sorte. Ter obtido aquele parceiro ou aquela parceira. Então, ele precisa aceitar todas as coisas que trazem para ele. Que aí eu trago um pouco, que é a síndrome do impostor. Ele está muito ligado a uma personalidade dependente. Que é aquela pessoa que faz tudo para agradar o outro. Ela não consegue ser assertiva de dizer o não. Porque ela tem que... No trabalho, ela pode, de repente, discordar de alguma coisa do chefe. Mas ela não é capaz de falar. De chegar e falar. Olha, eu acho que a gente poderia tentar dessa forma. Ela se cala. Ou ela vai por outro caminho. Ou ela foge, evita o contato. Ou ela foge, evita, por causa disso. Então, as pessoas que perguntaram muito sobre a síndrome do impostor. São pessoas que estão jogando contra elas próprias. É uma espécie de auto-sabotagem. Porque, assim, é claro que ninguém começa no topo. Óbvio. Alguém, um dia te deu uma oportunidade. Alguém, você não nasce sabendo. Mas o mais importante é que a gente vai pegando o serviço. Vai aprimorando. E vai tendo que ter essa assertividade de aprender com os melhores. Eu costumo dizer que eu quero estar rodeada de pessoas que saibam mais que eu. Porque eu quero aprender. Eu quero crescer também. E é verdade. Então, é importante, assim... A vida tem que ser boa e generosa para todos que estão ao redor. E para a gente também. Então, assim, eu não tenho o menor problema de falar o que eu acho. De colocar. Porque todas as vezes que eu dou uma dica ou faço uma observação, nem é crítica. Porque crítica é você falar e não dar solução. A observação você fala e propõe soluções. Não é nada nunca pessoal. É para o ganho coletivo. E eu noto que as pessoas, em geral, são muito reticentes. Acham muito cheio de uma hipersensibilidade. E geralmente isso encobre pessoas muito inseguras. Como se você estivesse falando contra. Eu tenho umas lâminas no consultório que eu gosto de trabalhar. Porque essa síndrome no consultório, ela está muito ligada também a uma questão da dificuldade com a sua autoestima. De falar. É a assertividade. De assertividade. Então, assim, isso que você falou é bem interessante. Porque a crítica é aquela pessoa que critica e não arruma a solução. Exatamente. Que não propõe, né? Um debate. A verdadeira crítica é aquela pessoa que fala. Olha, essa blusa está com uma coisinha. Eu vou consertar ela ali para você. Ou então troca, se não tiver como consertar. Exatamente. Agora, é muito comum uma pessoa entrar para um emprego novo. Ela se sentir um pouco insegura. Eu estou começando ali. Agora, você passar um tempo e permanecer nisso. Aí você tem que reavaliar que você pode estar realmente... Com certeza. Porque isso pode ser. Ou essa pessoa teve uma educação que supervalorizou seus defeitos. Ou essa pessoa tem uma personalidade mais dependente. Essa pessoa tem uma dificuldade de enfrentamento, né? Ou então tem níveis de ansiedade muito elevados. É o medo de enfrentar. Seja como for, é assim... Está jogando contra. São pessoas que estão dando tiro no pé. E, em geral, quem tem síndrome do impostor são pessoas muito capacitadas. Mas elas não sabem como pegar essa capacidade e exercer. É como se tivesse que pegar a sua roupa e lhe caber. Eu digo que a gente tem vários personagens. Mas todos têm que ser muito confortáveis. Seja em que esfera for. Bia, muito obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.